Falando de Sky, muito mais do que qualquer coisa, como a gente falou naquele slide de convergências, o importante é dar para o cliente a liberdade de escolher em vez de forçá-lo em combo. A gente acredita que tendo a melhor oferta móvel de vossa, a melhor oferta de banda larga, naturalmente o cliente vai comprar a nossa oferta móvel e a nossa oferta de banda larga. A mesma lógica acontece para a Sky. O que a gente está observando? A gente está observando que da forma como a gente está construindo, a gente vai ter a melhor oferta de banda larga. Hoje a melhor oferta de televisão a pagamento é da Sky. Naturalmente os clientes já iriam para essa solução. Ao invés de eu ir para uma solução, por exemplo, seja da Oi, da GVT, da Telefone, como é da NET, você consegue ter uma oferta de melhor televisão, melhor banda larga, trabalhando, comprando esses dois produtos, independente de qualquer tipo de parceria. Então, visto que naturalmente tem sentido para o cliente comprar, o cliente que quer televisão, que quer banda larga, comprar esses dois pacotes, a gente teve uma aproximação com a Sky e a gente, nesse momento, está negociando uma parceria comercial. Então, a gente espera fechar um contrato aí nas próximas semanas. E mesmo que essa parceria não aconteça, de qualquer forma, tem sentido para o cliente comprar as duas ofertas. A gente entende que a parceria Team Sky é uma parceria absolutamente natural. A Team decidiu, por não lançar uma televisão, o que a gente tem observado é, primeiro, no mundo inteiro, os operadores de telecom que decidiram lançar televisão tiveram muita dificuldade, ou por falta de competência, ou por necessidade, competência não de ser incompetente, mas falta de expertise no mercado de televisão, ou realmente porque, para você lançar uma televisão até o momento que você tem escala, você perde muito dinheiro. Por isso, a gente preferiu focar no mercado que a gente entende dar um retorno muito mais interessante do que lançar televisão. E, exatamente, o fato da gente não precisar isso nos autoriza, ou nos deixa muito mais fácil de fazer uma parceria. O Sky, por outro lado, é a única televisão que também não tem uma banda larga. Então, é um tratamento bastante natural. E a gente tem parceria com outras operadoras, não é? Todas as parcerias da Sky com outras operadoras terminaram. Então, hoje, a Oi tem a sua Oi TV, a Telefônica tem lá o filho da TV deles, e a própria GBT decidiu lançar a sua televisão. Então, parcerias da Sky com outras operadoras, nesse momento, não posso falar em nome da Sky, mas o que a gente está observando é que é um casamento, pelo menos uma aproximação bastante natural do ponto de vista comercial. Então, a gente vai começar ali a partir de uma parceria puramente comercial, dando certo que provavelmente isso deve evoluir. Deve ser o primeiro trimestre do ano que vem, o lançamento dessa... Olha, a gente não está com tanta pressa, quer dizer, o foco é lançada larga em residencial, mas deve ser em algum momento no primeiro semestre do ano que vem.